Tudo o que pode ser medido pode ser melhorado e um dos principais índices de uma fazenda é o da reprodução com suas taxas de preenche e parição. Vamos receber o engenheiro agrônomo Lucas Oliveira, gerente de categoria gado de corte da ADSM porque ele tem muitas informações e orientações sobre o assunto. Bom dia, Cairo! Bom dia, Márcia! Bom dia para todos que acompanham aqui o programa Noticiário Tortuga e é isso mesmo, vamos falar um pouco aqui hoje sobre reprodução. E estamos agora aqui com o Lucas, bem-vindo mais uma vez ao programa Noticiário. Olá, Cairo! Bom dia, bom dia a todos! Satisfação estar aqui mais uma vez. A gente que agradece pela sua participação e Lucas, o nosso tema de hoje é para a gente falar um pouquinho da importância do produtor ter aí a gestão também na parte de reprodução do seu rebanho. Recentemente a gente mostrou aqui no Noticiário Tortuga que poucos produtores têm médias muito boas acima da média nacional, por exemplo, dentro da taxa de reprodução, da taxa de preenche dentro das suas fazendas. Por quê? Quais são os maiores desafios hoje que o produtor enfrenta no campo para que ele possa não ter tanto resultado, tanto sucesso assim nessa taxa de reprodução? Aí, Cairo, nós temos diversos desafios na reprodução. O primeiro deles é a parte de nutrição. 70% dos problemas reprodutivos vêm pela nutrição deficiente. Então, problemas de nutrição, suplementação mineral extremamente importante para bons índices reprodutivos. E, é claro, tem que ter boa disponibilidade de massa, de pastagem. Esses animais têm que estar em bom estado, escório corporal. Então, as vacas têm que entrar em período reprodutivo. Com bom estado de condição corporal. E, eu diria que foco, nutrição, nesse caso aí, Cairo. Por que a gente pode dizer que a afirmação aqui, que é a reprodução, que pode ser medida em números, que tem ali números para o produtor fazer todos os cálculos possíveis, ela pode ser melhorada? Como que essa afirmação, em que essa afirmação se baseia? Essa afirmação vem aí parafraseando o Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que disse que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a reprodução que você pode medir, pode colocar em números, Cairo, pode melhorar por quê? Pela gestão. Então, na hora que eu tenho em números, aquilo, o ponto que eu estou, o diagnóstico da fazenda, o diagnóstico da reprodução, a partir daquele ponto, vamos criar metas, objetivos claros, para que a gente possa alcançar também números melhor. Então, o importante é saber onde está. E saber onde está não é falar, está bem ou está ruim, a reprodução lá está ótima, não. A taxa de fertilidade esse ano, nessa última safra, foi de 85%, a perda pré-parto foi de 5%, a taxa de mortalidade dos exos, abaixo de 3%, e eu tenho lá uma taxa de desmame, que eu chego lá no final, acima de 73%, 75%. Então, são números, Cairo. Eu estou transformando aquilo que é empírico, está bom ou está ruim, em números, para que eu possa gerenciar. E, Lucas, essa gestão, ela tem que começar bem antes da estação de monta, né? É toda uma preparação que vai desencadear o resultado, o sucesso aí no final da estação, né? Sem dúvida. E, novamente, com números, Cairo. Eu preciso ter que as nuvilhas estejam com, no mínimo, 280 quilos, 300 quilos para entrar na estação. Para isso, eu preciso acompanhar o quê? O ganho médio diário dessas bezerras. Dessas nuvilhas. Então, o ganho médio diário, para calcular, eu preciso estar pesando os animais, eu preciso estar acompanhando. Então, olha, GMD ganho médio diário. Das nuvilhas de recria para chegar lá no período da estação, em outubro, no começo da estação, com 280, com 300 quilos, Cairo. Como é que eu vou fazer isso? Acompanhando se era para acontecer aquilo que a gente tinha previsto. E não importa se o produtor está fazendo uma estação de monta ou inseminação artificial por tempo fixo, a IATF, independente de qual método ele usa, é importante essa gestão estar presente ali dentro desse processo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquilo que eu vou usar tecnicamente, a minha estratégia forrageira, a estratégia nutricional de suplementação, a genética que eu vou trabalhar nos animais, a estratégia sanitária, a estratégia técnica, ela tem que estar ligada ao objetivo da fazenda. Então, baseado nesse resultado que eu preciso, que nós colocamos como método da fazenda, aí eu vou fazer, né? Vou colocar número naquilo ali e vou gerenciar, vou fazer uma gestão para que aconteça, para que a gente chegue naquele ponto lá, Cairo. E, Lucas, você citou aí sobre a importância da nutrição. Os minerais tortuga vêm aí somando nessa parte do processo de reprodutivo aí das fazendas também? Sem dúvida. Como eu disse, a nutrição é 70% do resultado da reprodução, Cairo. E quando a gente fala em nutrição, nossos solos são extremamente deficientes em minerais. Então, e quando eu falo em reprodução, ainda por cima, nós precisamos estar atentos à suplementação mineral das vacas, das matrizes, das novilhas, porque isso faz muita diferença. Os minerais tortuga, eles têm maior biodisponibilidade, comprovadamente trazem melhores resultados na reprodução. E para isso aí a gente tem um produto chamado Fosbob Reprodução, Cairo. Que ele é fantástico. Já foi testado em trabalhos, em experimentos científicos, mostrando melhoras de mais de 10% nos índices de reprodução, Cairo. Fica a dica aí, então, para os produtores que estão nos assistindo, né, Lucas? Quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Bom dia aí para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Música 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 Música